Com este prazer de estarmos convosco. Aplausos A cafeteira adormece breve Mesmo ao pé O mar que passa Pela vidraça Senta-se à mesa Cheira a café Não me ajeites Quando te escrevo O que a memória me vem Contas contadas Contas da história Que a ninguém deve a ninguém Já não vejo razão para calar As murmuras, águas na areia Sobre a praia a maré cheia Deixe toda antes de vazar A noite dura Salve da tarde Cerveja com devedura Vaga de espuma Dentro meio-dia Calma a garganta que arde O tesouro no ventre do mar Não será para quem mareia Como é bom dormir Acordar Preguiçar em branca A soteia O sentido que eu tive da vida Num café O que foi certo para mim um dia Já não é O mar que passa Pela vidraça Senta-se Senta-se à mesa Cheira a café Cheira a café O sonho Os vizinhos de criança Como farrapos soltos que passam Protegiçu Senta-se Senta-se Não me enjeites Quando te escrevo O que a memória me vem Contas contadas Contas da história Que a ninguém devo a ninguém Tesouro no ventre do mar Não será para queimarei Como é bom dormir, acordar Preguiçar em branca soteira Não será para queimarei Obrigado!